Sonho de saudade, Ademir Rico, um privilégio que tenho, que é presente de Deus, é o dom de homenagear colegas e amigos meus. Recebi, nem foi por carta, talvez um toque de amor, uma mensagem divina que veio do Criador. A declamar me proponho o conteúdo do sonho de um artista cantador. Fui pra cama ontem à noite, depois de um show terminado. Alegre, porém cansado, adormeci de repente. Num sonho todo especial, de muita felicidade, eu cheguei numa cidade abarrotada de gente. Tinha festança na praça, gente famosa e a massa se misturavam contentes. Narrando a bonita festa, estava lá o Zé do Prato. Cantando Chico Mulato, João Pacífico chegou. Orlando Silva treinava com Vicente Celestino. Porta do Mundo, que é um hino que o peão Carreiro criou. Nosso Flávio Cavalcante chamava naquele instante. Nossos comerciais, por favor. O humorista Costinha contava suas piadas. Com a viola afinada, o tchão Carreiro ponteava. Tunico e Ted Vieira arranhavam o Rei do Gado. E o Belmonte apaixonado, com Moraci ensaiava. O apresentador Chacrinha dizia, Alô, Teresinha! Enquanto o Gessé cantava. Bela e Sagrada Irmã Dulce, com a Diana princesa, Juntas com Madre Teresa, cantavam hino cristão. Dom Helder quieto assistia. John Lennon no recital. Nisso chegou Simonal para mostrar sua canção. Padre Cícero, num canto, pedia para todos os santos, Cuidem do Frei Damião. O ilustre Luiz Gonzaga e o Gonzaguinha, seu filho, Com Naná e Nonô Basílio cumprimentavam artistas. Enquanto que a Elis Regina sorridente interpretava, Mário Quintana vibrava com poesia sulista. O gigante Ayrton Senna comentava a triste cena que lhe fez deixar as pistas. Irreverentes Mamonas e o Jackson do Pandeiro, Consulino e Zé Carreiro treinavam moda de viola. Lorival Moacir dos Santos, pagodeiros de coragem, Prestavam bela homenagem ao nosso mestre Cartola. Ensinando o Beabá, o Zé Fortuna e o Goiá formavam mestres na escola. Nosso eterno Raul Seixas, com sua barba bonita, sentado cantava guitarra. Talento não tinha fim. Clara Nunes, toda prosa, e Dona Neyma da Mangueira, Falavam com João Nogueira na mesa do botequim. O Renato Russo, em italiano, executava o piano com o maestro Tom Jobim. O Pardinho e o Baden Power, num cantinho conversavam, Discretamente falavam daquela turma de gênios. O Meirinho, sempre alegre com o Ronaldo Viola. Cada um na sua escola ganhava palmas e prêmios. Rei da voz, Francisco Alves, aplaudia Nelson Gonçalves com a volta do boêmio. Eu ouvi Roberto Marinho com João Saad a seu lado, Falando com Jorge Amado sobre as TVs e a Bahia. Geraldino e Jaime Câmara abriram todas as cortinas Para Cora Coralina declamar suas poesias. Foi um momento de paz, onde o valor do Igoiais novamente aparecia. O Bambico e o Vieirinha aplaudiram de joelho. Quando Silveira Coelho chamou o homem da fé. Nosso João Paulo II veio mostrar seu encanto. Aplaudindo aquele santo, todos ficaram de pé. E com poema na alma, chegou coberto de palmas, patativa do açaré. Barbosa Lima Sobrinho, com a roupa bela e preta, a Academia de Letras chegou para representar. Naquele ambiente belo caminhando pelos parques, Gabriel Garcia Marques também se pôs recitar. Naquilo ia passando Serginho do São Caetano e parou para escutar. Grande Rogério Cardoso chegou da esfera terrestre, gritando Divino Mestre com aquela cara de espanto. Ataúfo Alves veio pra cantar professorinha. Surpresa boa foi a minha, apreciando seu canto. Sentado ao pé do coreto, o zilo fazia dueto com o poeta Adalto Santos. Juntamente ao barrerito, o Elvis Presley, sua alteza, aplaudiam a nobreza de Carlos Drummond de Andrade. Num canto, nosso João Paulo e o Aladim davam show. Nisso Leandro chegou, parecia tudo verdade. Ali ninguém sabia mais, pois todos eram iguais neste sonho de saudade. O que foi? O que foi? O que foi? O que foi? E aí